Eu te prometo Que isso é o meu peito Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu sei que estás Focas na tua mula Não quero tirar teu tempo Só quero tirar um tempo Pra olhar pra lua contigo Debaixo da chuva desfruta Cada momento no asfalto Porque onde ele nos leva bem Ninguém sabe bem Vida é loucura, fartura, aventura Desfruta de cada momento Com os teus porque eles também Vazam bem Vidas que não saíram Tempo nunca parou Pra ninguém então para De viver custa do que outros falam Tipos sequestraram Tua mãe de tens que pagar o resgate Sim Essa vida não é pra ninguém Escolhi Nesse universo Vem parar de fazer drama Aproveita de falar Oh yeah Isso não fuges pra mim Isso não me interessa Saber Que mandando é teres teu coração Tão to submisso a ti Yeah Oh yeah Nem sei explicar como é que isso acontece Mas coisas mudam e a gente grande Espero com o tempo as te ver velas Eu quero viver com a festa Eu quero viver, quero fila lá Eu quero mostrar que a gente presta Mostrar quanto tempo estamos nessa lá Isso não é saudável pra ti Além disso como é que eu acho que eu me senti Sabem que tu nem queres saber de mim Yeah Essa vida não é pra ti Olha pra nós E baby tu sabes que apenas nós Tocamos um ao outro quanto a massagem S ou S quando estamos a sós Não tenho intenção de te deixar embora Não é minha intenção de te deixar a cara Enquanto eu fico tu tá me aqui ficando Eu não multiplico e aplico até voar saio e vazou da minha vida Onde é que tu estás? Onde é que tu vais em mim? Por mais que vais Eu vou rato atrás Sem mais demoras